Mortei! Galera, hoje vou fazer um videozinho, acho que vai ser até rapidinho para vocês Dos meios, as formas que a gente pode começar o bonsai Eu sei que muitos que já são mais velhos, mas mesmo assim acompanham as vezes por gratidão Porque sabem que meu vídeo é vídeo de compartilhamento Então, as vezes até para dar sugestão, que eu aceito também sugestão, viu galera? Como eu já cansei de explicar, não tem ninguém perto de mim que mexe com bonsai Então é uma forma de eu, como se eu estivesse trabalhando junto com essa pessoa Na amizade, né? Então, as formas que a gente pode começar por semente A gente pode começar por estaquinha fininha Ah, mas semente, estaquinha fininha dá muito trabalho O negócio é ir atrás já de material bruto Oh, quem não sabe? Melhor, né? É muito melhor Mas também tem o seu prazer de começar Pode pegar materiais brutos, né? Mas quem quer também, né? Cada um tem o seu gosto, o seu livre-arbítrio, como se diz, né? Então, mas é prazeroso também De semente Tu germinar, né? Uma sementinha E depois ali de uns 8, 9, 10 anos Ter com uma plantinha bacaninha Por mais que não seja muito grossa Sei lá, uma grossurinha assim Mas ser uma plantinha bacaninha Entendeu? De estaquinha Conseguiu estaquear, enraizou Então, é bacana, né? Então, as formas que a gente tem Semente Estaca Temos mais o que? Temos o Yamadori, né? Que a gente consegue já coletar plantas mais bacanas Temos o Alporque Tem mais algum outro? Acho que tem e fugiu da minha cabeça, né? Temos o Alporque Alporquia, né? E deve ter mais outro que agora não vem na minha cabeça Então... Ou não tem, não sei Tá Só sei que fugiu da cabeça Então... O que eu queria mostrar pra vocês hoje É um formato de algumas plantas Que às vezes a gente não consegue Com alguns movimentos O que que daria pra gente fazer? Um dos exemplos Eu vou mostrar 3 pra vocês espécies Mas um dos exemplos É a própria Bougainville, né? Normalmente a gente consegue de estaca Ou de Yamadori, né? Ou... Às vezes um Alporque, né? Mas muitas vezes a gente quer conseguir Um movimento bacana, né? Alguma planta que tenha um movimento bacana Tipo uma Bougainville que tenha um movimento bacana Mas é complicado, né? Normalmente a gente já consegue ali Do... O Yamadori então é o que? Como já tá na natureza A estaca É... Um Alporque É como já tá Então uma forma Porque normalmente também A Bougainville A gente consegue um enraizamento melhor Com um tronco grosso, né? Um tronco fino Ela é mais complicada de enraizar, né? Principalmente se for fino assim, né? Pra gente dizer Ah, querer fazer o movimento que a gente quer A Bougainville é bem complicada mesmo, né? Eu pelo menos nunca consegui, sabe? Nunca ouvi alguém falar também que conseguiu Normalmente é da parte mais... Mais grossa, né? Umas estacas assim pra cima Como já tá... Um pouco lenhoso, né? Que ela se torna melhor Então eu vou mostrar pra vocês Uma forma que eu... É... Acabei fazendo Já com o pensamento de ter movimento E depois a gente... Conseguir enraizar, tá? Vamos lá Vou mostrar pra vocês A gente dando um friso aqui, viu? A gente tá com uma espécie bem bonita E no viveiro, viu? Olha só aí, ó Pra quem quiser presentear alguém, né? Jasminha não Planta muito cheirosa Planta muito linda, viu? Muito boa de cultivo Olha esta que linda aí, ó Disponível aqui no nosso viveiro, viu? Qualquer coisa, entra em contato com a gente Pelo Whats, viu gente? Vou deixar aí na... Até no vídeo aqui mesmo aparecendo aqui O Whatsapp pra vocês da loja Quem tiver interesse Piracantas Caliandra vermelha linda Caliandra vermelha linda Flor de lótus Olha que cerejeira linda Cericinhas Entre outras, viu galera, ó Várias espécies aí Quem tiver afim É só entrar em contato, viu? Press Nunca falei disso Acho que é toda a parte de venda, viu gente? Já que nunca falei disso Não custa vender meu... Vender meu peixe também, né? Galera, vamos dar uma conferidinha aí nos nossos preços aí Bom, galera O que eu queria mostrar pra vocês é assim, então, ó A gente tem um pé aqui No caso de Boga em Vilha, né? E sabe que normalmente a gente consegue o quê? Fazer uma estaca Fazer um alporque, né? Mas a minha intenção era ter algo com movimentos Movimento bacana, né? O que que eu fiz? Aproveitei o inverno Que elas estavam sem folha E fiz isso aqui nas pontas, ó Como eu já tinha podado elas, né? Aqui tem um galhinho que você acabou secando Mas pelo menos dá pra ter uma ideia, né? Eu criei movimento nelas, ó Todos os galhos estão com movimento, ó Como a gente pode ver, ó Entendeu? Lá, ó Todos os galhos A gente criou movimento nos galhos, ó Os movimentos bem bacana, né? Ali, ó Os movimentos Às vezes não dá pra entender direito aqui Porque eu fiz assim Como se fosse olhando de cima aqui Já criou muita folha também Tava meio ruim de ver Mas Tipo assim Creio eu que vocês tiraram noção do que eu quis dizer, né? Tô querendo dizer, né? Ó Fiz uns movimentos bacana Pra o quê? Aqui, ó O movimentinho desse aqui, né? Ai Tem espinho O que que acontece aqui? Agora É Desculpe Ficando assim O momento que a gente vê que ela começar a dar aquela apertada e ficar assim A gente vai deixar dar mais uma engrossadinha Uma engrossadinha e mais ou menos de um Um dominguinho assim E vem e faz um alporque aqui, ó Entendeu? A gente faz um alporque daí Tanto a gente vai conseguir arrumar o nebari, né? Conforme as raízes que vão vir pra gente A gente vai conseguir arrumar o nebari Como a gente vai ter uma planta já com movimento do formato que a gente queria Dois pés grandão, ó Ó Pela minha mão aqui Dois pés grandão de azaleia, né? Que era da minha falecida mãe, né? Então ela ficou aí pra mim cuidar É... Aproveitei o embalo e fiz neles também, ó Os movimentos neles também, né? Aqui, ó Ali, ó A gente pode ver, ó Alguns movimentos, né? Tem outras perdidas por aí, ó Lá tem outra, ó Deixa eu tirar da frente de vocês Lá tem outra, ó Fiz uns movimentos Agora eu vou podar a planta, né? Vou deixar só aqueles ali dando uma crescida Deixa eu ver nessa aqui também Essa aqui também tem, quer ver? Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó Aproveitando já fiz as saídas dos galhos Já mais ou menos nas curvas, ó Depois a gente só entra com o alporque aqui, ó Entenderam? Aí, ó Aqui tem outra Movimentinho Aproveitando o embalo Essa planta que tá num vaso aqui, né? É um fixo Eu também já aproveitei nas mudas, nas pontas, né? E também já fiz o mesmo processo, ó Né? Ó Fiz uns movimentos já nelas aí Aqui, ó A gente pode ver Ali, ó Os movimentos já Bem louco Às vezes a frente aqui assim Conforme não sei Lembro certinho como é que foi Eu fiz a frente Eu sei que depois a gente entra com o alporque, né, gente? Com o alporque assim, ó O fixo tá dando uma marcada Tá dando uma marcada E eu quero deixar ela estrangulada Porque a gente sabe que o fixo quando ele estrangula Estrangula e cobre o arame É bom porque ele engorda até mais rápido, né? Então, galera É isso daí Acabando o vídeo aqui com Junto com a minha boganvilha aqui Que eu tô ficando muito apaixonado pela boganvilha ali Tá me surpreendendo bastante Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Mais uma dica aí pra vocês aí Sobre uma forma de a gente começar Uma muda já com o movimento E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Então quem gostou deixa aquele joinha, né? Se inscreva no canal que tá chegando novo Pode comentar aí à vontade aí, né? O que vocês acharam aí Compartilhem A calandrinha aquela que a gente tá trabalhando junto, ó Logo mais vai pra um vaso ela também Tá? A gente vai acompanhar junto aí Ok, pessoal? Abração a todos e fiquem com Deus